É, continuando a análise da música Ray, da Hallie Stenfield, o tom dela é Mi, no qual é tocado a tônica, os baixos, né, e as notas abertas, a tríade aberta, né, então a estrutura dela é um quadrado, fica sempre nisso, Mi, que eu solto de cor, o Rá sustenido é o 2 de Mi, aí a primeira partecinha final, o Dó sustenido menor 7, que é o 6 de Mi, e o 5, 7, que é o Si, então seria. Depois eu volto a mesma coisa, o Dó sustenido, mas aqui é o Ré sustenido, não tem nada a ver com o tom, é o Ré sustenido 7, ou Ré sustenido menor 7. Roda sempre nisso.